E o Corinthians fez proposta gigante por Memphis Depay. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e atualiza a situação de Renato Gaúcho e Grêmio. Treinador que conversa com o Cruzeiro parece estar com os dias contados no Rio Grande do Sul. Preciso te atualizar também sobre a dívida do Palmeiras com Leila Pereira, dívida bem perto do fim. Bora falar também sobre o Flamengo que decidiu cobrar de forma judicial as dívidas de Internacional e Corinthians. No São Paulo declarações do pai do Galopo. Por que ele não se mudou? Nem para o Rosário Central, nem para o Boca Juniors. Para completar, Carlos Vinícius seria reforço do Red Bull Bragantino, mas um telefonema na última hora cancelou tudo, vou trazer os detalhes. Tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e contar também que esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, a líder do segmento de apostas esportivas em todo o mundo. Na Bet365 você ainda tem direito a um bônus que pode chegar até 500 reais. Daqui a pouco eu falo como é que o bônus funciona. Antes de mostrar na tela, partidas para você fazer sua fezinha. Na quinta-feira, pela Liga das Nações, tem Sérvia e Espanha, vou de vitória da Espanha. Portugal e Coraça, vou de vitória de Portugal. Tem ainda Dinamarca e Suíça, esse para mim é o jogo mais complicado, estou imaginando um empate. Mas Nicola, e para essa quarta-feira tem alguma coisa? Tem sim, Vila 9 e CRB com apostas aumentadas e jogo de tênis da Bia Haddad Maia no US Open. A adversária, a Carolina Mochova. Estou destacando para vocês que em caso de vitória da Bia, com mais de 21 games e meio e mais de 3 exes na partida da brasileira, você pega uma cotação de R$9,50 para cada real apostado. Bora explicar como é que você faz sua fezinha na Bet365, estou deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo, clique em qualquer uma delas. Depois, faz seu cadastro e utiliza o promo code Nicola, dessa maneira você ganha 50% de bônus no valor do seu depósito, depósito mínimo de R$30,00, com a lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem se divertir comigo na Bet365. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos que segue na busca por um técnico. E o Peixe deixou vazar que as conversas com Jorge Sampaoli não avançaram para agora, mas o treinador argentino prometeu que se o Santos subir a primeira divisão, ele aceita voltar à Vila Belmiro em janeiro do ano que vem. A pergunta que eu quero deixar para você, torcedor santista, é vale a pena esperar. Você aguardaria pelo técnico? O grande problema é se ele não fizer valer a sua palavra. Bora destacar que Enzo Bauer, meia atacante de 19 anos de idade que pertenceu ao São Paulo e não teve seu contrato prorrogado, é novo reforço do Peixe. Ele assinou o contrato e vai se juntar ao time sub-20 do Santos, com a expectativa de mais para frente ser utilizado no time principal. Preciso falar agora sobre Carlos Vinícius, centroavante que já foi alvo de Corinthians, Palmeiras, Bahia, entre outros. Estava tudo absolutamente acertado para ele virar jogador do Red Bull Bragantino. O atleta havia passado por exames médicos, posado para foto com a camisa do Red Bull Bragantino, família toda instalada em Bragança, até que o telefone tocou. Do outro lado da linha, o dono do Fulham exigindo que o Carlos Vinícius voltasse para a Inglaterra. Tudo porque o Fulham, que detém seus direitos econômicos, perdeu um centroavante e entendeu por bem fazer o retorno do brasileiro. O Red Bull Bragantino, que pagaria 3 milhões de euros, nem teve a oportunidade de comprar o jogador e vai ficar sem um centroavante daqui até o fim da temporada. Bora falar agora sobre o Vasco, que segue na busca por um zagueiro. Principal carência do elenco não foi contemplada durante a janela de transferências. Várias tentativas frustradas. O Vasco perdeu alguns dias tentando contratar o Toloi. não conseguiu. Depois iniciou conversas com o Luan Pérez, que preferiu jogar no Santos mesmo na segunda divisão. Nos últimos dias da janela, iniciaram-se conversas com o Ian Glavinovich, que é atleta do News Old Boys. O Ian, desde o princípio, havia aceitado jogar no Vasco. As tratativas com o News Old Boys é que foram um pouco mais complicadas. De qualquer forma, na segunda-feira, o Vasco conseguiu sim do clube argentino para o empréstimo de uma temporada. Só que os documentos não chegaram e o Vasco não conseguiu cumprir ou preencher essa lacuna por conta de zagueiros. Como é que funciona a partir de agora? Já havia contado para vocês que, apesar da janela ter se encerrado na última segunda-feira, os clubes brasileiros têm até 20 de setembro para contratar jogadores desempregados. Casos, por exemplo, do Marlon. Caso, por exemplo, do Marlon. Ex-atleta do Fluminense, ele havia se acertado com o Awari dos Emirados Árabes Unidos. Não existiu proposta, melhor, ele foi reprovado nos exames médicos lá nos Emirados e acabou ficando disponível. O Klaus, ex-zagueiro do Botafogo e outro atleta que também está livre no mercado. Situação parecida de Wallace, ex-defensor do Cruzeiro. A gente pode citar também Sérgio Ramos. Esse certamente não cabe no orçamento do Vasco da Gama. O Álvaro Gonzalez, o Felipe Aguilar, que já passou por Santos e Atlético-Paranense. Enfim, sobraram algumas alternativas menores do que aquelas enquanto a janela estava aberta. Mas o Vasco pretende aproveitar essa oportunidade para tentar trazer mais um zagueiro para mim, a posição mais carente do elenco, Cruz Maltino. Hora de falar sobre o São Paulo, mas especificamente sobre Galopo. O volante, o meio campista do São Paulo, teve a chance de se mudar para o Rosário Central e também para o Boca Juniors. Mas não aconteceu. E o pai dele, Marcelino Galopo, deu uma entrevista a TIC Sports, uma emissora de TV lá da Argentina, para explicar o que estava rolando, abre aspas, para ele. Muitas coisas foram faladas, como, por exemplo, em relação ao contrato do jogador. E quero esclarecer que isso nunca foi um problema. A maior proposta que recebemos foi do Rosário Central, mas o Juliano Galopo não estava determinado a voltar para a Argentina, por isso não aconteceu. Imagino que o Galopo vai se arrepender da decisão, tudo porque, no São Paulo, a tendência é que ele tenha cada vez menos espaço. Com as chegadas do Marcos Antônio, volante que veio da Lazio por empréstimo, e mais recentemente do Santiago Longo, volante que chegou por indicação do Zubildia do Belgrano, a tendência é que ele jogue ainda menos. Galopo que já vem sendo pouco aproveitado. Nos últimos sete jogos, o Galopo nem sai do banco de reservas em quatro. Nos outros, ele entra só nos minutos finais. Uma dessas partidas, ele jogou um único minuto. O que certamente causa decepção para alguém que havia sido contratado no futebol argentino, com uma enorme promessa, alguém que poderia render muitos milhões de reais. Só para completar sobre o São Paulo, nessa terça-feira, Júlio Casares esteve na CBF, na sede da entidade que comanda o futebol brasileiro, para uma reunião com o Edinaldo Rodrigues. O presidente foi se posicionar a favor da realização de um novo jogo contra o Fluminense. Você lembra de toda a polêmica, né? O primeiro gol do Fluminense nasce de uma bola, de um jogo, uma jogada em que o Thiago Silva põe a mão na bola. O Thiago imagina que o árbitro marca uma falta, o árbitro não marca. E quando o Thiago põe a mão na bola, ele acaba por cometer uma falta. O árbitro ignora esse lance, o árbitro divide o chama, ele ignora também a orientação do árbitro divide e permite que o gol seja validado. Vários especialistas em arbitragem, entre eles o Sávio e o Spillan, entendem esse como um erro de direito, que é passível de uma revisão, revisão não, de uma realização de um novo jogo. Bora falar agora sobre o Flamengo que decidiu cobrar na justiça Corinthians e Internacional, tudo por causa de dívidas, de não pagamentos de compras de atletas. O caso do Inter envolve o Thiago Maia, o caso do Corinthians envolve o Mateuzinho. Bora começar sobre a situação do Colorado. Compra de 4 milhões de euros acertada em julho. O Inter não pagou a primeira das 10 parcelas combinadas entre os times. Esse valor da primeira parcela é de 250 mil euros ou 1 milhão 550 mil. Parcela que venceu em 20 de agosto, sem o pagamento. O Flamengo enviou uma notificação via a Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Colorado na última terça-feira. O caso do Corinthians é mais grave, porque a reincidência diz respeito a Mateuzinho, que havia sido comprado em várias parcelas. 4 milhões de euros também. As duas primeiras parcelas tiveram atrasos no pagamento. O Flamengo precisou fazer notificações e só a partir daí acabou recebendo. As duas primeiras parcelas de 4 milhões de reais cada. A terceira é a mais alta de todas no valor de 8 milhões de reais. E venceu em 5 de agosto. A notificação já foi enviada para o Corinthians. E até agora não há um posicionamento timão que tem atrasado pagamentos para vários dos clubes com quem negociou nessa temporada. Caso, por exemplo, do Cuiabá em relação ao Ranieri. Tem esse caso do Mateuzinho. A cobrança, inclusive, do time mexicano com quem o Corinthians fez negócio pelo Pedro Raul. Várias as pendências de Augusto Mello. Só para completar uma curiosidade. Se não pagou a terceira parcela do Mateuzinho, o Corinthians fez a quitação na semana passada de 500 mil reais para que o Hugo pudesse estar em campo no confronto contra o Flamengo no último domingo. Vitória alvinegra por 2 a 1. Bora falar agora sobre o Palmeiras que já tem data para zerar sua antiga pendência com Leila Pereira. Vale a lembrança de que a partir de 2015 a Leila começa a emprestar dinheiro para o Palmeiras para a contratação de jogadores. Na oportunidade não eram nem empréstimos. Ela estava doando esse dinheiro. Mas houve uma denúncia de gente do próprio Palmeiras à Receita Federal. A Receita entendeu aquele movimento como um movimento não permitido. Multou a Crefiz e o Palmeiras. A partir dali, o que era uma doação, acabou se tornando um empréstimo. E a dívida do Palmeiras chegou a bater perto dos 200 milhões de reais com a atual presidente Alviverde. Esse cenário foi sendo alterado com a quitação de várias dessas parcelas. Hoje, de acordo com a última atualização do balancete referente ao mês de julho, a dívida Alviverde é de apenas 9 milhões e 300 mil reais. É a primeira vez que a dívida baixa dos 10 milhões de reais. Em julho, foram quitados cerca de 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de reais. E a estimativa é de que antes do mês de dezembro, o último mês garantido da Leila Pereira como presidente, toda essa pendência será zerada. Só para completar, Carlos Eduardo, Dudu, Borja, Guerra, Luan, entre outros, foram os atletas que causaram essa dívida, que quase bateu 200 milhões de reais. Bora com mais atualizações sobre Renato Gaúcho, Grêmio e Cruzeiro. Contei para vocês com exclusividade, nessa terça-feira, que um mês atrás o gauchinho, empresário do Renato Gaúcho, entrou em contato com dirigentes do Cruzeiro para oferecer o treinador. Existia um momento muito ruim no Grêmio na oportunidade, Renato percebendo que não teria vida longa no tricolor gaúcho, permitiu que o seu nome fosse sugerido a alguns clubes brasileiros. Embora o Renato tenha mudado a narrativa e utilizado isso a seu favor, recentemente ele deu uma entrevista afirmando que foi procurado por dois clubes da Série A. Nesse caso, do Cruzeiro foi diferente, ele foi sugerido. O nome agradou demais, especialmente porque o Seabra está com os dias contados à alta cúpula cruzeirense e entende que o Seabra já alcançou seu teto e não vai ser capaz de dominar e conduzir um elenco que pretende se tornar cada vez melhor. O nome do Renato Gaúcho agrada. Mas o que eu quero acrescentar em relação à informação dessa terça-feira é de que a diretoria do Grêmio está bem chateada com o vazamento dessas notícias. O primeiro a falar sobre a possibilidade do Renato se mudar para o Cruzeiro foi o Chico Garcia e a diretoria do Grêmio entendeu que foi o Renato quem invasou essa notícia. Até por isso, ao longo da terça-feira, surgiram notícias a partir de dirigentes gremistas de que o Renato não fica para a próxima temporada. O contrato se encerra em dezembro e não será renovado. Só para acrescentar uma informação importante, Renato Gaúcho está entre os técnicos mais caros da América do Sul. Hoje, o pacote Renato custa R$ 1,5 milhão livre de impostos por mês. O que você pensa sobre o tema? Ah, saideira em relação ao Cruzeiro. Se as negociações com o Renato não avançarem, outro nome que agrada demais. Na toca da raposa, é o de Luiz Castro, português, que fez sucesso pelo Botafogo e que hoje dirige o Alnácer da Arábia Saudita. Quero falar agora sobre o Corinthians com proposta pesadíssima a Memphis Depay. O atacante holandês de 30 anos de idade havia sido sugerido ao Corinthians, ao Flamengo e a outros clubes brasileiros no mês de agosto. O tempo passou, o Corinthians não conseguiu avançar na contratação de um centro-avante e decidiu, nessa semana, realizar uma proposta de R$ 2,5 milhões, que inclui salários, direitos de imagem e luvas, por um contrato de duas temporadas. A ideia do Corinthians é utilizar aqueles R$ 57 milhões combinados no contrato com a Esporte da Sorte, sua patrocinadora máster, para a quitação quase integral de todos esses vencimentos. Sobraria uma responsabilidade bem pequena de alguns poucos milhões de reais para o Corinthians em relação ao Memphis Depay. A proposta foi bem avaliada pelo atacante holandês, que está desempregado, até por isso ele pode ser contratado, embora ele também tenha outras negociações. O Sevilha, da Espanha, ofereceu menos do que o Corinthians R$ 2 milhões. O Galatasaray, da Turquia, e um time da Arábia Saudita também estão na parada pelo centro-avante, que é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa. Depay, que já passou por Manchester United, Atlético de Madrid, Barcelona, PSV, entre outros, se tornaria a grande estrela da companhia corintiana, tendo, ou melhor, seus salários pagos pelo patrocinador. Só para completar, o que pode pesar contra o futebol brasileiro, é que o novo técnico da seleção holandesa, o Ronald Koeman, já afirmou que não vai convocar jogadores que não estão nas principais ligas. E eu vou até citar um exemplo, o Bergwijn acaba de se tornar atacante do Al-It-Hajj. E o Koeman já disse que não vai mais convocá-lo. Será que o novo treinador da seleção holandesa vê o futebol brasileiro como uma liga importante? Isso não poderia causar a saída do atleta do Memphis Depay das próximas listas? Só para completar, em relação ao Corinthians, Josiane Ribeiro, superintendente de comunicação do Corinthians nos últimos três meses, foi demitida nessa terça-feira, não sabemos ao certo o motivo. Segunda demissão para esse cargo, o Wagner Villarão, que havia cuidado de toda a campanha do Augusto Melo, acabou sendo demitido. Pouco depois, alguns meses depois, que o Augusto toma posse, agora a Josiane é a próxima demitida no time. Vou ficar de olho em qualquer novidade, conto para vocês, pedi para deixar like, se inscrever no canal, gente se encontra, tchau!